Gustavo Lima dá conselhos amorosos durante show e agita a web, fica sozinho. Gustavo Lima viralizou mais uma vez na web após dar conselhos amorosos durante um show e agitar os fãs que amaram, é claro, né gente? Confiram agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês com todo carinho e sem enrolação, então bora lá! Se a pessoa que você tá, ou a pessoa que você esteve, não te deu, não te correspondeu, fique sozinho na porra desse mundo. Mas não deixa ninguém te tratar como lixo, ok? E quando essa pessoa te procurar, aquela pessoa que pisou na bola com você, vira pra ele e fala assim, ó, eu, eu sou aquele vinho que você não tem paladar pra degustar. Porque você tá acostumada com pica barata. É isso aí galera, gostaram dos conselhos do embaixador? Deu o que falar, viu gente? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, qualquer novidade eu trago aqui sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!